Seja bem-vindos ao canal Notícias do Bahia Agora, hoje vamos ver o que os jogadores do esquadrão falaram para o treinador Renato Paiva, mas antes disso não esquece de se inscrever agora para receber diariamente atualizações sobre o nosso Bahia, e não esquece do like, então vamos continuar. Sem vencer a 5 jogos, o Bahia beira a zona de rebaixamento da Série A e tem jogo decisivo contra o Santos, marcado para esta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em meio ao momento ruim, os jogadores decidiram falar sobre o trabalho do técnico Renato Paiva. O primeiro foi o capitão do Bahia na derrota para o Internacional, o zagueiro Cano. O jogador assumiu que os resultados não têm sido positivos, e disse o seguinte. Se você olhar o resultado em si, são bens ruins, os números não estão muito bons, mas, mais uma vez, a gente faz um bom jogo e acaba pecando na efetividade, é continuar, a gente acredita muito no trabalho que a gente vem fazendo, tenho certeza que em breve a gente vai voltar a triunfar e seguir nosso caminho, finalizou Cano. Para o atacante Vitor Jacaré, que tem jogado como ala pelo lado direito, os jogadores também devem assumir a responsabilidade pela série de resultados ruins, e disse. Acho que a gente tem que assumir a bronca, na maioria das vezes, em muitos programas de esportes que vejo, a culpa está indo só para o professor. Eu acho que a culpa não é só do professor, finalizou o craque. A recuperação do Bahia precisa acontecer já na próxima quarta-feira, quando o time volta a campo para enfrentar o Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, as equipes empataram 100 gols na Vila Belmiro. Então é isso, vocês concordam com eles? Deixem nos comentários e por gentileza se inscreva no canal para receber notícias diariamente do Esquadrão.